Olá, generais! Chegamos com muita honra à semana 14 da Mentoria O Jogo da Vida, pior ano da sua vida 2023 com o nosso mentor Pablo Marçal. Hoje vamos modelar o Márcio Valadão. Gratidão por sua presença e por sua vida. Antes de iniciar, faça a sua parte e inscreva-se aqui no canal. Apoie este movimento e continue conosco até o final. Se desejar honrar o autor do livro, da semana 14, compre no link disponível na descrição seu livro. Vamos nessa! Márcio Valadão é um pastor evangélico brasileiro, fundador da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é casado com Renata Valadão e tem três filhos, Ana Paula Valadão, André Valadão e Mariana Valadão. Márcio Valadão é conhecido por sua pregação bíblica, enfatizando a importância da fé, do amor, da santidade e da comunhão com Deus. Ele também é autor de vários livros, incluindo O Poder da Comunhão, O Poder da Oração e Minha Alma Anseia por Ti. Além de sua atuação na igreja, Márcio Valadão também é reconhecido por seu trabalho social, em especial na área de recuperação de dependentes químicos, através da Fundação Batista da Lagoinha. Sua liderança tem sido fundamental para o crescimento e expansão da igreja, que hoje conta com milhares de membros em várias partes do Brasil e do mundo. Márcio Valadão ensina muitos códigos bíblicos em suas pregações escritos, mas aqui estão dez deles que são enfatizados em seu ministério. Fé, acreditar em Deus e confiar em sua palavra é o primeiro passo para uma vida cristã plena e frutífera. Amor O amor é a essência do caráter de Deus e deve ser a base de todas as nossas ações e relacionamentos. Santidade Devemos buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas, separando-nos do pecado e nos dedicando a Deus. Comunhão com Deus A comunhão com Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual e para a nossa capacidade de cumprir o propósito divino em nossas vidas. Serviço Cristão Devemos buscar oportunidades de servir aos outros com amor e humildade, seguindo o exemplo de Jesus. Oração A oração é uma ferramenta poderosa para nos conectar com Deus, receber orientação divina e interceder pelos outros. Palavra de Deus A palavra de Deus é a nossa bússola e guia para a vida cristã. Devemos estudá-la, meditar sobre ela e aplicá-la em nossas vidas. Generosidade Devemos ser generosos com nossos recursos e talentos, ajudando os necessitados e contribuindo para a obra de Deus. Discipulado Devemos buscar mentores espirituais que possam nos ensinar e guiar no caminho cristão, enquanto também buscamos oportunidades para discipular outros. Espírito Santo O Espírito Santo é o nosso consolador, ajudador e guia. Devemos buscar a sua presença e direção em nossas vidas. E assim finalizamos a tarefa da semana de modelagem. Continuemos firmes em nosso propósito até o fim do ano. Até o próximo conteúdo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho